Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Último jogo do Paris Saint-Germain de Neymar, antes do início da Copa do Mundo. O Neymar foi substituído aos 70 minutos, saiu chateado, mas mesmo assim, né, foi muito aplaudido pela torcida do Paris Saint-Germain. É claro, o técnico já pensou isso, né, em tirar ele, o Messi aí, já pra preservar mesmo, pra não correr nenhum risco, né, pra chegar bem na Copa do Mundo. O Neymar saiu bastante animado do estádio, né, com sua mala aí, rumo ao Catar. Ele tá 100% mentalmente e fisicamente, né, e vem com tudo aí, com sangue nos olhos, em busca dessa tão sonhada taça, né. O Hexa, pra nós, brasileiro, mano, o Neymar vem na sua melhor fase da carreira em busca da sexta estrela, né. Ele já está rumo à Itália, onde a seleção está se encontrando pra depois viajar pro Catar.